O que parecia ser a retomada da Ubisoft após alguns anos envolvida em polêmicas, envolvida em jogos com menos qualidade do que a gente espera, eis que parece que ela entra em colapso e os próximos meses parecem ser muito chave para o futuro da Ubi. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Come Infinito, eu sou Ariel e a gente nunca esconde o quanto a gente gosta da Ubisoft, mas também a gente nunca esconde o quanto a gente fica triste quando as coisas não dão certo para eles, né, Lee? Cara, eu tomei muita porrada porque defendi muito a Ubisoft em vários momentos e critiquei também em vários outros, né, se não é o caso, por exemplo, Star Wars eu achei um jogo muito abaixo do que poderia ser, porém, eu achava, e tinha convicção disso pelas últimas decisões da empresa, que ela tava indo num caminho muito bom. O primeiro jogo dela desse ano, pós-Avatar, que eu também não achei muita coisa, foi o Prince of Persia, aquele 2D, né, o jogo Metroidvania e tal. O jogo é sensacional, é um jogo menor, é um jogo de menor orçamento, menor escopo e tudo mais, eu entendo tudo isso, é menos difícil de produzir, menos difícil de errar, entendo tudo isso, mas é um excelente jogo, vale a pena. Talvez pela, e talvez por não fazer parte do looping Ubisoft de ser, ele era mais livre pra poder voar. Pode ser, pode ser. E ali, o roadmap deles tava claro e evidente que seria, pelo menos a gente imaginava isso, que seria algo que poderia trazer um ponto de virada positivo de novo pra empresa, que era, pô, uma franquia, um jogo de franquia, Star Wars, meu irmão, que empresa, me explica que empresa no mundo que não gostaria de fazer um jogo de escopo alto, com budget grande sobre Star Wars, que é o principal produto de entretenimento, ou está entre os três maiores produtos de entretenimento da história. Acho que ninguém teria dúvida disso, correto? Pois é. Beleza. E depois, teriam o Assassin's Creed Shadows, que, na minha visão, eu sei que muita gente não vai concordar, mas aí é coisa de repertório de pessoa pra pessoa, está entre as maiores franquias de games da história. Ah, mas aí a gente tem que falar de resultado, o resultado deles é muito bom. Então, méritos da Ubisoft. Não, tudo bem, mas eu ainda acho que houve muita qualidade durante muitos anos, claro que tem produtos que não são excelentes, tem produtos que não são bons, porém, na média, se você for pegar a média, Assassin's Creed é muito grande. É tipo, está entre as maiores franquias, o que você falou está correto também, coisa de resultados, ok, e de qualidade também, tá? Então, mano, você vê, cara, você tem um Star Wars... É que, de qualidade, o Assassin's Creed chegou a ser questionado, e com razão, em diversos momentos. Por isso que eu falei de mim. Eu sei que pessoas vão discordar, mas vai do repertório de cada um. Sim, mas aí a gente tem que sempre, na minha visão, a gente tem que sempre pegar geral, né? O que o público geral imagina? E mesmo na franquia mais importante deles, eles vinham vacilando, né? Mas se recuperavam. Não, mas, ó, veja, isso aí vai de cada pessoa. O que o público geral pensa, eu posso discordar, entendeu? E aí os números vão dizer, mas não é isso que eu estou falando. Estou dizendo o seguinte, na minha cabeça, o roadmap dos caras era excelente. Era um negócio, assim, que você fala, mano, chegou aquele momento que a gente vai ver a Microsoft, de novo, despontando entre os melhores, nos melhores holofotes da indústria, com o Correnagot, tendo ali, é, os louros de se produzir produtos de premium, produtos de alta qualidade. O Star Wars não foi nada disso. E o Assassin's Creed Shadows está estranho. Uhum. Está titubeando. E eu já disse inúmeras vezes, antes mesmo da gente saber quem eram os protagonistas, antes de qualquer coisa, que eu achava que Assassin's Creed Shadows seria o melhor Assassin's Creed da história. Por quê? Antes de qualquer apresentação, tá? Antes de tudo, tudo real, antes de tudo real, eu achava que seria por causa da temática, porque eu gostei muito de Valhalla. Então eu falei, pô, os caras encontraram um caminho e vão colocar o Japão nesse caminho e aí vai dar tudo certo. E a gente não tá vendo isso acontecer. É, o que a gente tá dizendo é a respeito do fato de que o novo Star Wars não tá vendendo bem, ele tá, apesar de ter sido o segundo jogo mais vendido da Europa, se não me engano, no Reino Unido, onde ele perdeu pro GTA V, olha só. A Ubisoft já declarou que não espera alcançar os 5, 6 milhões que eles estavam de olho. Talvez alcance ali 2 ou 3, o que pra um estúdio desse tamanho, com uma parceria como essa, não é bom, né? Pra outros estúdios pode ser um número muito bom, mas pra eles não. Levando em conta que produtos licenciados como esse vendem 10, 12, até mais do que isso, como você pegar o Spider-Man da PlayStation, é um número muito baixo. E é Star Wars, mano. O próprio Jedi Survivor ou Jedi Fallen Order, eu acredito que tem um... Vamos ver aqui, Jedi Fallen Order Sales. Vamos ver rapidamente aqui. Vendeu 10 milhões até 2020. Então, podemos dizer que ele já vendeu mais até o momento, né? Então, é meio complicado você imaginar que após esse erro de lançamento que foi o Star Wars, que pra mim é um erro você lançar o jogo com tantos problemas, né? Porque o grande negócio, se você abrir o YouTube agora e procurar por Star Wars Outlaws, você vai ver vários vídeos de review, vários vídeos de gameplay. Mas não vai demorar muito pro YouTube começar a te recomendar. Este jogo é de 2024 e aí vai começar a aparecer vídeos com diversos bugs que o jogo tem de inteligência artificial, de cenário, diversas coisas. Que pra um jogo de hoje em dia não pode ter. E se tiver, tem que ser o menor dos problemas, porque ele aparece de vez em quando, não é uma parada constante, que acontece que ele é constante no Star Wars Outlaws. Muita gente pode não passar pelo problema, mas muita gente tá passando. E da Ubisoft, quando já nasce com problemas, o pessoal vai falar Ubisoft, eu mesmo falo isso direto nas nossas lives aqui, quando nem é Ubisoft. Porque tá todo mundo conhecendo Ubisoft por isso, por não ter cuidado com seus lançamentos. Alguns jogos, como Assassin's Creed Valhalla, na minha visão, na visão do Lê, eles alcançaram um nível de qualidade muito alto. Mas em outros, não é o que acontece. E eu acho que eles estão explorando mal os que dão certo. Como o próprio The Crew, o Motorfest, que é um grande jogo. Mas você mal vê Ubisoft falando do jogo. Eles deveriam fazer mais jabá do próprio jogo deles, que dá certo. Ou que poderia dar mais certo na venda. E aí quando chega no Assassin's Creed Shadows, e a gente nem tá falando das polêmicas envolvendo com o personagem, que isso aí pra gente é bem besteira, vocês podem ver em nossos vídeos aqui. É sobre a qualidade do jogo, que eu acho. Quando eles pegaram e viram que o Star Wars tava dando errado, em vendas, e pelos motivos dele tá dando errado, tanto pelo que foi falado em review, quanto pelos vídeos de bugs e coisas do gênero que tão por aí, eu imagino que a Ubisoft pensou, nós não podemos mais lançar o nosso jogo com esses problemas, que nós sabemos que eles existem, porque eles são crônicos. Eles existem em todos os jogos da Ubisoft. É tipo a EA com o EA FC, sempre lança com os mesmos problemas, finalmente parece que mudou. Eles olharam e falaram, não dá mais pra lançar desse jeito, porque o público não tá mais aceitando. A gente não pode correr esse risco, porque o Star Wars não tá vendendo. E aí eles voltaram com o Assassin's Creed pra poder, quem sabe, melhorar algumas coisas, e vão lançar em fevereiro do ano que vem. Eu sinceramente não acho que dá tempo de arrumar algo que talvez faça parte da sua estrutura, do seu alicerce. A Ubisoft criou um alicerce, e tá trabalhando nesse alicerce há anos. E se ela não mudar a rota realmente, eu acho que não vai ter muito como salvar se o jogo for do mesmo jeito de sempre. Mas ao mesmo tempo, pode ser que eles tenham adiado pra dar uma polida. Será que dá pra acreditar? Aí que tá. O público acho que não vai acreditar, Lê. É, então isso começa a gerar questionamentos, começa a ter problemas, né, de... Sei lá, né, mano? Reputação, né, cara? Também, também. É interessante você ver que... Eu não lembro muito dos históricos de lançamento dos Assassin's Creed e tal, mas havia uma grande empolgação, por mais que tem pessoas que não concordam e não gostam e se manifestaram negativamente perante ao que eles estão propondo enquanto narrativa, ainda assim é um jogo bem esperado. e uma... Tipo, um adiamento como esse... Não, mas ó, o Valhalla vendeu mais de 20 milhões. Ele tem mais de um bilhão de receita. Então, com certeza, esse é um jogo muito aguardado em qualquer aspecto. Sim, claro. E pra Ubisoft, os caras estão esperando ganhar mais de um bilhão, velho. Só que uma parada no meio do caminho errado aí vai botar muita coisa a perder. Tanto é que internamente está tendo muita pressão. Muita gente que é acionista está tentando tirar o controle da família do Ives Guillemot. Muita coisa está acontecendo por trás da cortina que vai afetar diretamente, tá ligado? Então, óbvio que o desenvolvimento também vai passar por problemas. Ah, então. É esse que é o lance. A Ubi passou por um momento muito turbulento durante a sua jornada recente aí, né? Seu histórico recente. E sim, tendo... Também afetando algumas produções. Os jogos não... Ou nem saindo, o caso Beyond Good and Evil, ou tendo problemas muito grandes, como foi o caso do Scorn Bonds. Mas... É... O que eu falei, e aí é que as coisas estão esquisitas nesse momento, é que parecia que, tipo, estava tudo voltando ao normal, a Ubi retomando o controle... Tipo, normal das coisas, o controle de gestão das coisas. E agora eu já não sei mais. Isso... Essa dúvida que eu tenho, pode ser uma dúvida de investidor, pode ser uma dúvida de consumidor. Estou dizendo assim, não a minha... Tipo, não eu sendo investidor, tá? Sim, sim, sim. Pode ser uma dúvida... A mesma dúvida que eu tenho, o investidor também pode ter. Aí tira ali o seu dinheirinho. O consumidor fala, pô, talvez não seja o momento de eu assinar a Ubi, não sei o que lá. Ou não seja o momento de eu comprar o jogo dos caras. Sei lá, sabe? Isso é... A gente já viu esse filme acontecendo algumas vezes. Mas assim, ainda assim, eu acho que há esperanças, o Assassin's Creed, de qualquer forma, vai ser um jogo bom. Eu espero muito, cara. Eu não vou... Eu não vou me conter se o próximo Assassin's Creed for ruim, cara. Porque eu fui... Pô, o Origins, eu achei ele bom. Mas eu acho que eles estavam no começo de uma nova era e eles não sabiam exatamente onde eles queriam. O Odyssey tem muitos problemas que o Origins não tem, mas eu achei que eles estavam mais... Esses problemas foram criados por eles mesmos, eles sabiam que ia ter, mas foi do jeito deles. Acho que teve uma... Até porque é outro estúdio, né? São outros estúdios que lideram, diferente do Origins. O Valhalla, pra mim, eles fizeram... Pegaram tudo que tem de bom nos Assassin's Creed e nas aventuras narrativas que eles têm e conseguiram colocar lá. Ah, mas é o menos Assassin's Creed de todos. Mas é o mais divertido, na minha opinião. E histórias muito legais, as DLCs não todas. A última não era boa, mas as duas primeiras foram legais. Ah, tudo bem. Enfim. aí eu posso falar, cara, esse será o melhor de todos, porque ele só vem evoluindo, ele só vem trabalhando muito bem os pontos que eles estavam fazendo mais ou menos. E agora é o ápice. É tipo, tudo que é o produto mais polido de todos com o melhor gameplay dos três. Eu tô citando só esses de RPG novos, né? Porque os antigos têm outra pegada. O Mirage. E o Mirage também é outra pegada. Enfim. E aí, pô, se não for bom, eu vou ficar decepcionado pra caramba, assim, num nível astronômico. Se o Aleptex ficar decepcionado, a vida da Ubisoft continua. O problema é que se der errado, se der errado, o Aleptex, você é apenas uma ervilinha. Porque o pessoal da Ubisoft, que inclusive tem um fundo de investimento que detém menos de 1% das ações da Ub, AJ Investments, eles estão tentando fazer com que a Ubisoft, eles estão forçando a barra, e essa notícia saiu há oito horas, e eu tô lendo aqui pelo The Enemy, eles estão forçando a barra pra que a Ubisoft seja vendida por causa das quedas de ações que estão rolando. Foram 20% de queda a partir do momento que eles começaram a divulgar os resultados de Star Wars, e o AC ter sido adiado. Ele ainda chega no mesmo ano fiscal, mas o efeito de venda agora que você pega o Natal é muito diferente do jogo vendido em fevereiro. Muito mesmo. Quem vai comprar a Ubisoft, cara? Então, os caras estão querendo tirar o Ives Guillermo da direção pra colocar outra pessoa, e aí talvez seja uma pessoa de interesse, pra vender a Ubisoft. Eu pergunto quem é que vai comprar, porque a Ubisoft em valor de mercado, acho que ela tava em torno de uns 8 ou 10 bilhões, agora não sei mais. A Ubisoft vale muito dinheiro, vale muito dinheiro. E outra, quem tiver Assassin's Creed debaixo do braço, Prince of Persia, é boa, né, cara? Claro, claro, com certeza, mano. E aí Splinter Cell, Rainbow Six. Mas a questão que eu ia chegar é, Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Shadow, se der errado, o problema é o maior que a Ubisoft já teve na vida, tá ligado? É. É, se for um desastre, né? O Yves Guillemot não permanece, não tem como. E se ele não sair antes pela forçação de barra que tá tendo, que não é a primeira vez que a gente ouve falar disso. E, pô, cara, ó, as ações da Ubisoft recentemente registraram queda de 66% no último ano. Cerca de 20% da queda veio com o anúncio do adiamento do Shadow. Então, olha o tamanho do problema. Os caras que colocaram dinheiro, o dinheiro deles vale menos agora, entende? Então, é aí que tá o problema. Os caras querem recuperar o dinheiro, velho. Então, o mercado de games, ele é muito, ele é muito volátil, ele é muito doido. E quando você é grande como a Ubisoft é, é ainda pior. Então, o Assassin's Creed precisa dar certo pra que a Ubisoft continue sendo a Ubisoft que a gente conhece. Mas a Ubisoft que a gente conhece, tá no bom caminho? Aí que tá. Tá ligado? Essa é a grande questão. Eu achava que sim. A Ubisoft que a gente conhece, talvez não exista mais. Isso é um problema. É, eu achava que sim. É isso que eu disse o vídeo inteiro. Eu achava que sim. E, ó, digo com pesar, talvez eu estivesse errado, cara. Eu torço ainda pra que o Shadow seja um grande jogo, pra que seja um jogaço, assim, um melhor Assassin's Creed. Eu gosto muito também do Valhalla. Acho que o Valhalla é o melhor dessa nova era e um dos melhores da franquia também, pela forma como você joga, porque jogo, videogame e gameplay. O Mirage eu já achei que foi um mais ou menos. Então, eu sinto que a evolução que viria com o Shadow pode ser muito boa. Mas aí, tudo isso que tá trazendo deixa a gente em dúvida. Qual é o seu feeling, você que tá vendo esse vídeo aqui? Qual o teu sentimento relacionado a isso? Comente, a gente também quer saber de vocês. Um abraço. Valeu.